Oi galerinha do YouTube, estou gravando um montão de vídeos porque vai ter novas séries nesse canal. Vocês estão vendo aí uma telinha sem nada, né? Agora eu vou aumentar. Ainda não está pronto, eu vou pintar, vou fazer. Finge que eu não estava aqui, tá? Era uma vez uma loba que tinha asas. Ninguém sabe se era lenda ou real, o seu inimigo. Estava atacando, mas ela fez um poder imenso. Aí explodiu, aí ela morreu. Aí aqui a série de lobo começa. Aqui eu fiz um rascuí, fiz um cachorrinho aqui que é um lobo. Aí eu fiz ela aqui com asa, vai ficar melhor quando pintar. Eu fiz o olho do pai e da mãe. Porque isso é sucesso, porque não existe lobo. Diada. Parece daquela, sabe? Aqui tem uma cabelo azul, asa e ninguém tinta. Só que é um pouco mais diferente. Aqui ela vai... Aqui, vocês vão ver só no primeiro capítulo. Tchau. Agora eu vou ter que te dar todos os vídeos.